Quer aprender a fazer um chroma key com qualidade no Vegas Pro 18? Nesse vídeo eu vou te ensinar todos os passos que você vai precisar fazer para não só fazer o chroma key, mas também para fazer a correção de cor e a correção daquelas bordas que fica verde, que fica terrível inclusive a correção da cor verde que fica espelhada no cabelo e na pele Eu sou o Daniel Portela, esse é o Abrigo 76 e vamos ao vídeo Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês este resultado com o chroma key, você vê que está com a pele verde, cabelo esverdeado e bordas esverdeadas e com algumas outras configurações nós vamos mudar a tonalidade tanto do verde quanto da pele Aqui está um pouquinho exagerado no vermelho, mas foi só para exemplificar como a gente pode mudar a tonalidade da pele Deixa eu até mudar um pouquinho aqui, melhorou Mas precisamos começar do básico e o básico vamos começar com o chroma key com duas cores Eu vou puxar esse chroma key para a nossa área de trabalho aqui, para a nossa timeline E ele só tem aqui preto, branco e o verde do chroma key Para tirar esse fundo verde é bem simples Nós vamos vir aqui em efeitos Depois vamos procurar o efeito de chroma key Você pode buscar aqui por chroma, clicar, já coloca em favoritos, porque provavelmente você vai usar isso em todo vídeo Então coloca em favoritos, não escolhe nenhum padrão, clica e arrasta Ele vai vir por default na cor azul Você vai clicar aqui na cor azul, clicar nesse conta gotas Clica, arrasta e solta Por que nós clicamos e arrastamos? Para ele pegar a maior parte do chroma key Fazer um cálculo de qual era o verde intermediário e utilizar ele nessa composição Podemos fechar aqui e colocar qualquer imagem por baixo para ver como é que isso aqui vai ficar Meu conselho é que vocês venham aqui em mídias do projeto e peguem um fundo qualquer Pode ser um fundo vermelho, pode ser um fundo roxo, pode ser um fundo azul, preto, cores fortes Não se preocupem aqui com a proporção, só percebam que o chroma key foi quase perfeito Para você ver se está perfeito ou não, mais uma dica Vem aqui na tela de preview, clique em pré-visualizar, bote o melhor, completo Assim você vai ver 100% de como está seu chroma key Como esse daqui só tem preto e branco, a única coisa que vazou aqui foi um pouquinho do roxo Vocês quase não vão dar para ver aí, mas para poder visualizar se isso aqui está perfeito de verdade Volte lá nos efeitos, clicando aqui no F Agora você vai clicar aqui em mostrar apenas máscara, só é clicar aqui na seleção E nessa seleção você pode ver que ficou um branco, mas não ficou branco 100% Tem algumas transparências aqui O que nós vamos fazer é vir no limite superior e baixar até que fique totalmente branco Quando ficar totalmente branco você para e tira a máscara Agora ficou perfeito Porém, esse é um chroma key bem simples, só tem duas cores Vamos para um chroma key um pouco mais intermediário Que seria um com movimento Eu vou arrastar esse chroma key, clicar em cima Se você já quiser colocar um fundo, você já pode colocar, não tem problema Vamos em efeitos de vídeo Chroma key, já está aqui selecionado Clica e arrasta Faz o mesmo processo anterior Clica, seleciona o contador de gotas Arrasta na maior parte possível do verde E solta Deixa eu corrigir logo esse crop Quando for uma imagem pequena como essa aqui Meu conselho é que você aumente um pouco essa tela Eu vou aumentar aqui para a esquerda primeiro E depois para baixo É o suficiente para eu visualizar de uma forma melhor Eu percebo que as bordas não estão tão boas assim Vamos voltar lá nos efeitos Deixa eu arrastar isso aqui Primeira coisa, mostra pela máscara Ainda tem um pouco de transparência, eu vou tirar E agora para suavizar essas bordas Eu vou na quantidade de desfoque E vou aumentar um pouquinho só 0.010 dá um bom valor para esse tipo de imagem Tem apenas formas geométricas Não é uma pessoa, não é um carro Não é nada mais elaborado E agora vocês podem ver que está bem melhor E agora nós vamos para o caso mais difícil Que seria o de uma pessoa Vamos pegar essa imagem Eu gosto de trabalhar com essa imagem aqui Inclusive eu trabalhei com ela em outro vídeo Porque ela é uma imagem que representa bem Como se errar no chroma key Percebam que a pele dela está esverdeada Toda ela esverdeada Percebam também que ela Além de ser loira O cabelo está refletindo muito do verde do chroma key Isso aqui é o terror Para você tirar no chroma key Geralmente você vai conseguir efeitos muito ruins Se utilizar apenas uma ferramenta Então vamos utilizar três Vamos clicar nessa imagem Vamos colocar um fundo Depois vamos agora colocar o efeito de chroma key Esse sempre vai ser o primeiro passo E no caso dessa foto A gente tem que tomar muito cuidado com a pele Eu vou primeiro desativar o chroma key Para que o verde fique 100% Vocês podem ver que quando eu ativei Ele já tirou um pouco Então desative Vem aqui na cor Depois no contador de gotas E tentei pegar a maior área possível Vou pegar essa daqui Ele calculou para esse verde aqui E agora eu vou ativar o chroma key Como a pele dela tem vazamento de verde É isso que vai acontecer nesse tipo de chroma key O primeiro passo é mostrar a máscara E tudo que não estiver 100% branco Ele está transparente no chroma key Então vamos pegar o limite inferior e baixar Agora percebam que eu baixei o limite inferior Mas só que o chroma key aqui vazou Se eu tirar a máscara Eu vou ter vazamento de verde aqui Inclusive vazamento de verde no cabelo Então em vez de baixar sempre só o limite superior Vamos pegar aqui o limite inferior E aumentar um pouco Percebam que começou a voltar as cores E agora eu comecei a comer um pedaço da pele dela Isso não pode acontecer Quando você começar a tirar a informação da imagem Você volta um pouquinho Então o limite inferior eu posso vir até aqui E o limite superior eu tenho que aumentar E fazer aquele jogo Puxa para um lado Pula, puxa para o outro Até você achar um bom padrão Nesse caso aqui Sobrou essa parte do chroma key E por mais que eu ajustasse aqui Eu não consegui tirar todo o verde Por que? Esse verde aqui é muito escuro O verde que eu selecionei aqui do lado Era muito claro Então eu cometi esse erro Ainda bem que eu fiz isso Porque agora eu vou mostrar para vocês Como corrigir Vamos desativar o chroma key E pegar uma nova amostra de cor Dessa vez eu vou pegar deste lado aqui E agora eu vou voltar E todo o verde saiu Bom, todo não Ainda tem o do cabelo E as arestas Vamos aplicar um novo efeito Para isso vem aqui em efeitos novamente E dessa vez nós vamos usar o curva de cor Se você faz efeito de chroma key com modelos Já deixa em favoritos Clique e arraste e solte Aqui em curva de cor Você vai vir em RGB E mudar para verde Quando você fizer isso Você vai pegar os tons mais escuros E vai puxar um pouquinho para baixo E os tons mais claros Puxar um pouquinho para baixo Percebam que eu eliminei o verde do cabelo dela Ok? Nesse caso aqui Eu já até poderia parar por aqui Que eu teria um bom resultado no chroma key Percebam que o verde sumiu Vai acontecer de sumir os fios de cabelo? Vai Porque não se faz chroma key com cabelo solto Principalmente quando a iluminação está ruim E você acaba contaminando todo o cabelo da modelo Com a cor verde Então o que a gente pode fazer é Gravar melhor E tentar não trazer para a próxima produção A solução desse problema Vamos colocar uma última opção aqui Que seria uma correção de cor mais completa para essa pele E dessa vez nós vamos aqui em efeitos E vamos usar o correção de cor Clica Arrasta Solta Dentro do correção de cor Agora você precisa Meio que pegar o tom do fundo E tentar igualar com o tom da pele dela Aqui eu tenho muito vermelho na pele Porque eu tirei o verde e acabou sobrando vermelho Mas eu tenho um fundo roxo O que eu faria? Eu tentaria trazer Tanto o grave, o médio e o alto Um pouco para essa tonalidade Para poder meio que combinar o fundo com a modelo Então vamos tentar aqui para ver como é que fica Nada muito exagerado Esse seria um tom de pele correto? Não seria Mas esse seria o tom de pele Se houvesse uma iluminação com o fundo roxo Se você quiser um tom de pele mais correto Você sempre tem que vir aqui para os vermelhos e laranjas Aí você ia conseguir um tom de pele um pouco mais real Só que aí não ia combinar com o fundo Bom, eu vou colocar aqui de novo no roxo Para vocês verem a diferença E assim combinaria mais Caso houvesse realmente um fundo de outra cor Se esse fundo fosse vermelho, por exemplo Você viria aqui mais para o vermelho Eu estou exagerando um pouco nas cores aqui Que é para vocês verem a mudança Mas quando vocês forem fazer Nunca puxem tanto assim como eu estou puxando É só um pouquinho de nada Para poder tonalizar a pele É bom eu falar isso para não causar confusão Se fosse um tom de pele normal Eu deixaria assim Se fosse um tom de pele um pouco mais roxo Puxaria para o lado de lá E assim por diante Com essa correção de cor Olhe o antes e o depois Sem o chroma key Com o chroma key e a pele esverdeada Agora sem a pele esverdeada E agora com a correção de cor Para quem chegou nesse vídeo E não viu ainda a série do Vegas Aqui na descrição Tem o link da playlist Acompanha lá Comente aqui no vídeo Se ficou qualquer dúvida Caso você não seja inscrito Se inscreva Assim você vai receber Os novos vídeos de Vegas E vídeos que eu faço De outros programas Inclusive do Adobe Premiere Do DaVinci Resolve Do Shotcut Dentre outros Como OBS Studio E muito mais Até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau